Boa noite! Boa noite! Vamos fazer uma música agora Duas, né? Um projeto nosso Com uma versão de De clássico do rock Duas versões A gente está ainda ensaiando Com a rama O bom dos fará vai ter gente que botar aqui Né? Essa também Como não vai ter ninguém na mesa lá A primeira música Se você falar na barca abaixo, tal, tudo ali E tal Depois dá um pouco mais Vamos fazer o primeiro aí Vamos fazer o primeiro aí Vamos lá Vamos 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 Amém. 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 Amém.